Ana Paula, minha amiga musa Ana é o que? Ana é uma VIP cadê? VIP, VIP, VIP ela só usa VIP essa mulher Ana é minha amigona a Ana sempre foi uma pessoa super inteligente, super desde a época que a gente jogava eu ficava no quarto com ela, ela era minha intérprete ela me dava aula de cultura de história do mundo, do Brasil ela sempre e eu fico muito feliz com o sucesso dela eu falei com ela até anteontem da perda da nossa amiga da Valeusca e ela se comoveu muito, enfim, muito triste falando disso, como é que foi a notícia que chegou pra você da Valeusca? rapaz, uma porrada, viu? uma porrada, muito difícil tudo, porque a Val eu tinha como uma filha e aí eu tinha acabado de chegar de viagem e eu tava dormindo, porque eu tava no fuso horário e quando eu acordei 10 horas da noite, meu telefone tremendo, tremendo tinha 35 ligações, todo mundo vôlei me ligando que já tinha saído na mídia, mas ninguém tinha certeza aí eu liguei pro o marido dela, né? e ele me deu a informação muito triste tudo, muito triste assim, porque se tirar uma vida uma menina tão inteligente tão tão culta, né? tão serena mas eu acho que tinha um buraco muito grande ali na relação, sabe? eu acho que a partir do momento que o marido pediu a separação que eu acho que deve ter mais motivos mais sérios ali mas a sua convivência com ela o seu contato com ela era constante assim? era só por internet? é, a gente morava em cidades diferentes eu tinha tido contato com ela quando ela fez o documentário dela a gente se encontrou mas ela ficou muito ausente das meninas do vôlei enquanto ela jogava eu não sei até que ponto aquela relação ali dela foi excluindo-la das amigas sabe? e ficou uma incógnita aí esse vazio aí da da vida dela porque devia ser algum algum algo muito sério, né? por ela ter tirado essa vida vamos ver, né? nessas cartas aí que ela deixou se não vai ter alguma notícia aí que possa a gente possa saber, né? a verdade bom, força às amigas e à família não tem muito o que dizer sobre esse assunto agora sim você que tinha ela como uma filha seu contato era próximo você ter contato com a família com o irmão sim, falo com frequência com a mãe mais com o irmão, né? com o Wesley a mãe mandei um beijão porque eles estão muito abalados e é muito duro, né? Wesley, você perdeu uma filha da forma que foi, né? infelizmente muito, muito triste bom eu fiquei muito mal eu confesso que já tem um mês agora, né? vai fazer essa semana que eu comecei a me recuperar sério? eu fiquei te afetou assim muito, muito, muito porque assim a morte ela dói, né? a gente sofre mas papai do céu leva né? quando chega seu dia agora você tirar a sua vida, né? por causa de um marido de gostar mais dele do que assim amar a si próprio, né? assim isso mexeu muito comigo sabe? no meu emocional eu fiquei muito abalada confesso que eu engordei três quilos em vinte dias eu desabei a minha compulsão era comida doce, doce, doce doce, doce, doce aí eu me essa semana eu me reconectei eu falei Virna, você tem uma vida pela frente você tem filhos você tem marido você tem amigos mas foi eu e a Elisângela, né? a Elisângela que era a melhor amiga dela e eu ficamos muito abaladas assim tentando destrinchar o que tava passando naquela cabeça dela porque ela em momento nenhum ela deixou é porque às vezes você tá com uma depressão, né? é isso que eu ia perguntar ela tinha uma depressão ou passou ou recebeu alguma notícia muito triste é, eu acredito que foi isso algo muito sério ali na relação dela que avalou muito ela porque ela não tinha nenhum indício de depressão agora uma coisa que eu fiquei questionando esses dias nós atletas você também foi você sabe disso a gente resiste muito a dor né? a gente a gente supera a cada hora a gente sabe o que significa resiliência a gente perde um jogo hoje amanhã a gente tem que estar bem pra jogar outro jogo a gente tem problema a gente não a gente vai superar a gente vai dar a volta pra cima eu mesmo você não percebe quando eu tô com problema eu aqui dentro de mim eu tenho uma dor às vezes tô triste eu também eu tive depressão e ninguém próximo de mim sabia porque atrás da minha depressão sabe o que eu fazia? eu não podia ficar sozinho mas quando tava perto das próximas pessoas eu queria fazer elas rir eu queria estar perto brincava porque daí eu me sentia vivo porque eu fazia as pessoas sorrirem mas por dentro eu tava destruindo eu mesmo quando eu tenho meus problemas pessoais obviamente eu tenho uma uma terapeuta há muitos anos eu faço terapeuta desde os meus 14 anos eu tenho alguém pra desabafar né? mas muitas das vezes você não sabe que eu tô com problema eu sou forte eu sou resiliente então às vezes eu me coloquei no lugar dela eu falei será que tava doendo tanto, tanto pra ela e ela não tinha a coragem nem a força de desabafar com ninguém né? mas o que eu o que eu não curti da conduta do marido dela de saber que ele estava num momento tão difícil por que que eu não me procurou? eu sou madrinha de casamento Vina, dá uma força pra Val você é madrinha? sim eu apresentei ele pra ela assim por que que eu falei pô, a Val não tá bem a Val você que apresentou ele pra ela sim há 20 anos atrás e eu tenho essa liberdade né? você também deu essa liberdade pra ele poder te ligar e falar meu, me ajuda óbvio, óbvio então será que eu não poderia ter sido importante entender? dar um colo dar um conforto sei lá de repente indicar ela pra uma psicóloga porque ela não se abria com ninguém a Lilia a Elisângela a melhor amiga dela passou uma semana com ela na praia em julho momento nenhum ela falou da relação nem sabia que eles estavam que ele tinha pedido a separação pra ela eu vi no BO que ele fez e no BO ele falou que eles estavam com um problema financeiro não entendi nada porque a Val é uma pessoa que construiu um patrimônio e desculpa você falar no BO aquilo o dia que a sua mulher parte que exposição da sua mulher sabe você tá com 20 anos com uma pessoa eu não teria coragem de falar nada nada assim aquilo ali me assustou enfim mas agora ela já foi embora não tem como ela se defender inclusive ele te ligou né é exatamente pra contar e eu fiquei um pouco preocupado assim com o comportamento dele não sei se ele era um estado de choque pode ser que sim né pode ser que sim bom força a família quem somos nós pra julgarmos a você sim força a você a família os amigos e próximos o que eu vejo assim o que eu senti vendo pela TV porque eu nunca conheci ela pessoalmente foi que na mesma semana ela tava no Palmeiras e eu acompanho os clubes né Palmeiras, Corinthians, São Paulo Santos Flamengo Vasco Fluminense e eu acompanho vários times de todos os estados e eu vi que o Abel Ferreira repostou e o Palmeiras repostou sobre o livro dela ela tava na terça-feira no Palmeiras sim e ainda eu comentei em casa eu falei meu o livro eu não gosto de ler livro eu acho que te prende muito pra um final que você cria uma expectativa e muitas vezes você te frustra principalmente nos dias de hoje né igual o filme né você sofre 129 minutos e um minuto é feliz no filme eu não gosto disso e eu falei meu essa mulher passa uma serenidade uma calma uma tranquilidade a gente que não conhece tá eu vendo ela eu sentia nossa a mulher é mó paz ela é mó good vibe mas será que você não sentia isso tipo assim quando ela tava trabalhando ali era a realização pessoal dela profissional dela aí de repente quando eu chegava em casa devia ter um buraco né não pode ser mas assim como eu não conhecia eu tô te falando assim a diferença você é próxima e eu telespectador como todo mundo que via ela quando eu vi os posts dela o vídeo quando você vê a pessoa no vídeo você tenta ler e a gente que trabalha com o ser humano a gente consegue ler a pessoa sim quando a gente tá no vídeo ela tava muito tranquila muito serena muito feliz ela tava meio tipo assim ó tô em flow né entreguei meu trabalho parece que aquele livro foi tipo eu não sei eu acho que foi tipo tirar um peso das costas é pode ser foi uma entrega tipo parecia que era muito pessoal o livro pra ela tanto que o Abel abraçou ela de um jeito que tipo foi muito legal e eu falei meu eu comentei em casa na quarta-feira ela teve na terça eu vi o post na quarta eu falei meu eu vou tentar ler o livro dela então eu falei pra ela falei lê e no final você me conta se é bom se foi bom ler e aí aconteceu a notícia eu falei não mas será que é a mesma que eu comecei a tentar linkar é uma menina não é um exemplo de atleta força pra todos força pra todos eu não vejo a hora de ver essas cartas porque eu tenho certeza que ela deixou alguma história aí e a gente precisa saber a verdade quem sabe se a verdade não tá na carta não é